O Sistema Múltiplo de Lançamento de Foguetes de Alta Mobilidade, HIMARS, fornecido pelos Estados Unidos, provou ser uma virada de jogo na luta da Ucrânia contra a invasão russa. Portanto, a Rússia buscou proativamente atualizações em seu sistema de defesa aérea para combatê-lo, dentro e fora da Rússia. Após o Ocidente aumentar efetivamente a transferência de equipamentos a Kiev, com a defesa americana destacando a possibilidade de mais envios de sistemas de ataque, muito atrás da linha inimiga, o Kremlin logo se prontificou a armar a capital Moscou e outras dezenas de pontos críticos em toda a Rússia, com sistemas de defesa antiaérea mais capazes, de curto, médio e longo alcance. Isso despertou um pânico em toda a população russa, principalmente de Moscou. A instalação de sistemas de defesa aérea no centro da capital russa nas últimas semanas foi recebida com medo pelos habitantes locais, bem como alguma indiferença para outras partes, à medida que parecem crescer as preocupações sobre a capacidade militar da Ucrânia de atacar profundamente dentro do território russo. Só em Moscou, pelo menos cinco sistemas e mísseis antiéreos Pantzer S1, em versões ainda não especificadas foram detectados nas últimas semanas, aparecendo em parques e no topo de edifícios oficiais do governo, enquanto a guerra na Ucrânia, agora em seu décimo primeiro mês de conflito, se aproxima da capital russa. Um sistema antiéreo S-400 também foi reportado perto da estação de metrô de Timires Eveskaya, no norte da capital Moscou. Em um vídeo divulgado pelo Ministério da Defesa, mostra um comandante de lançador de foguetes russo afirmando que os sistemas e mísseis Terrar Panthers S1 foram atualizados e receberam um novo software para interceptar foguetes Heimers de forma mais eficaz. A notícia foi divulgada em 25 de janeiro e destacou que o Distrito Militar Ocidental da Rússia alcançou os objetivos de proteger locais militares e infraestrutura civil contra mísseis de origem americana. O aspecto distintivo dos sistemas de defesa aérea Panthers S1 é sua capacidade de atingir vários alvos aéreos com uma visão de 360 graus, incluindo drones, helicópteros, mísseis de cruzeiro e aeronaves. A instalação desses sistemas em meio a temores de que a Ucrânia, abastecida com armamento avançado de seus aliados ocidentais, pudesse ser capaz de atingir Moscou. Embora a aparência do equipamento militar tenha causado preocupação entre alguns moradores locais, outros disseram não estar preocupados com a possibilidade de ataques ucranianos, ou disseram ainda estar muito frustrados para acompanhar as notícias sobre a guerra. Os sistemas Panthers S1, que protegem contra uma variedade de armas, também aparentemente foram implantados nas últimas semanas, perto das residências oficiais do presidente Vladimir Putin, em Novo Ogariovo, fora de Moscou e na região de Novo Gorod, de acordo com relatos específicos e oficiais dentro da Rússia. A Ucrânia tem capacidade técnica para enviar drones que podem chegar a Moscou. Os ataques passados bem-sucedidos de drones da era soviética levantaram a questão, porque esses drones não puderam ser interceptados pelos sistemas de defesa aérea da Rússia. A implantação de baterias de defesa aérea na capital russa parece ter ocorrido logo após ataques bem-sucedidos de drones em aeródromos nas regiões russas de Saratov e Ryazan, a cerca de 600 quilômetros da linha de frente na Ucrânia, que foram atribuídos a Kiev. Quer ajudar a continuidade do nosso trabalho no YouTube? Faça um pix para a chave, canalaramelitarof.gmail.com. Isso vai apoiar e muito nosso trabalho diário aqui na plataforma. O sistema de defesa aérea russo tem sido empregado na Ucrânia para interceptar uma série de ameaças, incluindo os mísseis balísticos da era soviética Toshikau, que opera acima de 120 quilômetros, e drones Bayraktar de fabricação turca. De acordo com a defesa russa, os mísseis dos sistemas Heimers é um alvo de altitude e tem sua balística. Devido a sua alta velocidade, é necessário reagir rapidamente para tomar uma decisão. E os veículos Pankers S1 de 360 graus foram atualizados exatamente para atingir alvos e sistemas americanos. Esta atualização anunciada cruza com as informações em dezembro de 2022, as quais surgiram relatos de que a engenharia russa havia adquirido um novo software para detectar e derrubar mísseis do sistema de foguetes de lançamento múltiplo Heimers. Não se sabe qual a origem do software, se é doméstica ou de origem chinesa. Na época, especialistas em defesa russos afirmaram que os foguetes Heimers poderiam ser derrubados com precisão quase perfeita com a introdução de um novo software. O sistema de mísseis Terrar Pantris S1 tem sua particularidade. Pode detectar tantos alvos relativamente pequenos, como drones 30x30 centímetros, do tamanho aproximado de uma caixa de sapato a dezenas de quilômetros, que o inimigo usa frequentemente para missões de reconhecimento e kamikaze, quanto grandes ameaças em movimento no céu, como mísseis e cruzeiros e balísticos, helicópteros, aeronaves ou projéteis soviéticos e ocidentais. O Pantris S1 também é equipado com termovisor. Assim, artilheiros antiaéreos também podem determinar se explosivos com componentes de impacto estão presos à cobertura plástica desses objetos voadores. O Pantris S1 pode detectar e rastrear dezenas de alvos. Está armado com dois canhões antiaéreos coaxiais, com cadência máxima de tiro de 5 mil disparos por minuto e 12 mísseis Terrar. O presidente russo Putin observou que a produção de mísseis para a defesa aérea na Rússia é comparável aos volumes mundiais e elogiou sistemas de defesa aérea russos como sendo modernos e confiáveis. Em outras palavras, Putin confia em seus aparelhos e destacou que a produção dos mísseis Terrar para o sistema de defesa da nação está no mesmo patamar da quantidade produzida em todo o mundo, descrevendo ainda que os Estados Unidos fabricam foguetes para os sistemas Patriot. Já a Rússia fabrica três vezes mais foguetes desse tipo. As implantações relatadas de Pantris S1 e S-400 seguem uma série de ataques de drones prejudiciais a centenas de quilômetros dentro do território russo nas últimas semanas. O aperfeiçoamento dos sistemas mostra o interesse de Moscou em proteger seu território mais vital contra possíveis ataques com sistemas americanos, não decorrentes de ataques exclusivamente de Moscou, mas através de Kiev, na guerra híbrida insertada nas estratégias americanas. Como já sabem, o YouTube segue reduzindo o engajamento e a monetização do canal Área Militar por conta dos temas sensíveis que estamos trabalhando aqui. Então peço a sua ajuda para manter o nosso trabalho através de um Pix com qualquer valor. Para a chave, canalaramelitaroff.gmail.com Se inscreva no canal e ative o sino de notificação. E também siga o canal lá no Twitter e no Instagram, através do arrobaaramelitaroff. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri